Eu convido você a meditar comigo numa passagem do livro do profeta Isaías. Parece que foi escrita nos dias de hoje e relata a situação não só do nosso país, do nosso Brasil, mas do mundo em geral. E você vai entender por quê. No capítulo 3 de Isaías, o próprio Deus fala ao profeta com respeito à situação de Jerusalém e de Judá. Quando fala em Jerusalém e Judá, está se falando do povo, o povo em geral, o povo de Deus. Ali, Jerusalém, naturalmente, o centro religioso de Israel, onde estava o templo, Judá era a região de Jerusalém. Então, quando Deus fala da destruição de Jerusalém e de Judá, ele fala, eu não vou ler todos os versículos porque ficaria muito extenso aqui, mas ele fala que vai tirar o sustento e o apoio, sustento de pão, sustento de água de Jerusalém. Ele fala que o povo será oprimido, no versículo 5, o povo será oprimido, que as pessoas se voltarão umas contra as outras, os jovens se levantarão contra o ancião, os mais velhos. Quer dizer, Jerusalém não precisaria nem de inimigos externos, porque eles mesmos seriam seus próprios inimigos. E diz que ela se tornaria ingovernável, que seria ingovernável. E qualquer um, eles iriam apontar para ser governador, porque ninguém queria governar, ninguém tinha condições de ser governador da cidade. E o versículo 8 diz, Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída. Aí vem o motivo, por que estava acontecendo tudo isso? Por que Jerusalém estava arruinada e Judá estava caída? Por que eles estavam oprimidos e destruindo uns aos outros entre si? Ele explica aqui a partir do versículo 8. Porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados, como Sodoma, e não os dissimulam. Em outras palavras, aquele povo estava pecando publicamente contra Deus, provocando a Deus com palavras, não fazia questão de esconder os seus pecados, mas os publicavam e não dissimulavam. Quer dizer, não fingiam, já estavam escancarados fazendo as coisas que provocavam a Deus. Então, nós vemos aí, por exemplo, nós tivemos aí no fim de semana um show no Rio de Janeiro que fez exatamente isso, um show que publicou tudo o que provoca a Deus. Que, segundo informações, eu não vi, mas segundo informações, houve até referências a Jesus, ridicularizando Jesus, exaltando com sinais de satanismo, e grande parte do show patrocinada por dinheiro público, não é? Dinheiro público, segundo informações, 20 milhões de dinheiro público investido no show. Só a artista levou 17 milhões, só os quartos do hotel custaram 5 milhões. Os quartos do hotel, para uma noite ou duas noites, sejam quantas forem. Quer dizer, isso tudo declarado, não está escondido. Isso não está escondido. Então, e o povo aplaude, o povo celebra a desgraça correndo solta lá no sul e essa situação também acontecendo paralelamente ao mesmo tempo. Então, nós vemos aqui exatamente isso aqui. O aspecto do seu rosto testifica contra eles. Aqui, é interessante esse aspecto do seu rosto, porque o rosto é o espelho da alma. E a gente vê que quantas pessoas que, para esconderem a escuridão que está dentro da sua alma, a tristeza, a depressão dentro da sua alma, têm que cobrir o seu rosto com maquiagem pesada, tem que cobrir o seu rosto com um sorriso plastificado, com fotos das redes sociais posadas para mostrar diversão, curtição, que divulgam o seu rosto como a expressão da felicidade, mas, na verdade, estão vazios e quebrados por dentro, vazios e destruídos por dentro, quebrados, estão arruinados. Como diz o texto, o aspecto do seu rosto testifica contra eles, publicam os seus pecados como Sodoma, como Sodoma, quer dizer, todo tipo de depravação, todo tipo de promiscuidade, não os dissimulam. Aí vem a palavra de Deus. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Ai da sua alma, fazem mal a si mesmos. Dizei ao justo que bem lhe irá o que comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá o que se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Ou seja, cada um vai colher, ainda que aparentemente não aconteça de imediato, mas cada um vai colher aquilo que plantou. Isso é a lei da qual ninguém pode escapar. Então, nós temos visto aí a razão por tantas calamidades, tanto sofrimento, tanta opressão. E as pessoas, não é? As pessoas, o que elas têm? Elas têm o que elas estão plantando. Você pode discordar, você pode falar, ah, mas não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo e tal, mas chega na hora de votar, você vota naqueles políticos que fazem exatamente isso aqui. Aqueles políticos que promovem exatamente aquilo que você não quer. Acho que adianta. Acho que adianta você discordar disso, discordar daquilo, aí você vai lá e liga a televisão que promove esse tipo de, o canal de TV que promove esse tipo de depravação. quer dizer, nós temos que definir de que lado nós estamos, nós temos que definir qual é a nossa fé. Se nós estamos do lado dos justos, que diz aqui o texto, dizer ao justo que bem lhe irá o que comerão do fruto das suas obras, ou se nós estamos do lado do ímpio, a quem é dito, mal lhe irá porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Nós temos que decidir onde nós vamos ficar. Porque muitas pessoas não definem a sua fé, não se posicionam se são do bem ou se são do mal. Muitos que são do bem, se dizem do bem, acham que podem acomodar o mal, acomodar o mal, promover o mal, tolerar o mal. E eu não estou falando aqui de pessoas, eu estou falando aqui de atitudes, de comportamentos, do pecado. O pecado era a razão da destruição de Judá e de Jerusalém naquela época, porque a cidade se tornou ingovernável, porque a cidade se tornou um caos perdida, que ninguém sabia mais o que fazer por ninguém, um destruindo o outro. Era o pecado que estava fazendo isso em Israel naquela época. E não é diferente hoje. As pessoas querem uma vida melhor, querem melhorar, etc., mas promovem o pecado. Ah, mas o governante, o governante é retrato do povo. O governante é retrato do povo. Aqui essa passagem de Isaías fala exatamente isso. A pessoa pega um irmão, quer dizer, alguém como ela e diz, ah, vai você governar a gente. quer dizer, você pega alguém como você. Quando você vai escolher um político, você não pode escolher um político baseado, ah, ele vai pagar o cimento para eu terminar a minha laje. Ah, ele vai me dar um emprego lá para o meu sobrinho, para o meu filho. É por isso. Quer dizer, a corrupção começa dentro do povo, a corrupção começa dentro das pessoas e aí então essa corrupção vai se estendendo para os seus políticos, os seus governantes, os seus representantes. Quer dizer, nós temos que olhar cada um para dentro de nós. Você tem que olhar para dentro de você, porque talvez a corrupção está dentro de você. A corrupção começa a ir na sua casa quando você esconde alguma coisa da sua esposa, você esconde alguma coisa do seu marido, você vai lá e gasta um dinheiro e sem falar com o seu marido, você gasta alguma coisa, faz alguma coisa e esconde da sua esposa, você esconde dos seus pais o que você está fazendo, vocês não têm acordo aí dentro da própria casa onde vocês vivem, não há respeito um para com o outro dentro da própria casa. Quer dizer, como é que vai ser a sociedade se você não tem um comportamento mínimo, respeitável e aceitável dentro da sua casa? Adianta ficar reclamando, adianta ficar falando ah, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, ah, isso e aquilo outro, nós temos que olhar o dia a dia, porque quando acontecem tragédias, quando acontecem coisas que impactam as vidas de milhões de pessoas e desgraças que afetam cidades, estados, países inteiros, tem que se saber que essa tragédia é a culminação de anos de desobediência, anos de dar as costas para Deus e aí as pessoas venham no momento que elas se deparam com essas tragédias, com essas calamidades, elas perguntam onde é que estava Deus? Enquanto estava tudo bem, ninguém perguntava onde estava Deus, não é curioso isso? Não é curioso que um monte de incrédulo perguntam onde estava Deus na época, no momento da tragédia, que não queria saber nada de Deus quando tudo estava bem? Não é curioso isso? O ser humano é realmente, o ser humano é uma figurinha, é um personagem que eu vou lhe contar, mas nós não vamos consertar o ser humano, a gente só pode consertar a si mesmo, por isso, meu amigo, minha amiga, eu falo a você, falo a mim mesmo, cada um de nós tem que olhar para si, cada um de nós tem que olhar para a sua situação e consertar a sua situação, porque a promessa é, diz-lhe ao justo, bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras, então, que você, ainda que todos ao seu redor, estejam vivendo como se em Sodoma e Gomorra, mas você cuide de andar na justiça, cuide de fazer o que é certo, cuide de andar no que é correto, porque aí você pode contar com a proteção de Deus, mas se você se juntar a eles, então o mesmo fim deles vai ser o seu e não haverá quem poderá livrá-lo, nem Deus poderá livrá-lo, porque você não quis Deus, então não adianta querer Deus na hora do aperto, se enquanto você estava em condições de se arrepender, você disse não para ele. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima. Transcrição e Legendas